Nunca desista dos seus sonhos, nunca perca a fé Como diz o ditado, quem trabalha Deus ajuda Essa música é pra você que tá ralando, que tá trabalhando E tem certeza que uma hora vai chegar Hoje eu acordei com o pé direito Resolvi agradecer por cada peito Olha onde eu tô, Deus é perfeito Tive medo, mas eu fui com medo mesmo Um dia eu sonhei com tudo isso aqui Se não aconteceu, ainda está por vir Tô na minha vibe, numa boa, sei que vou chegar O que é meu ninguém pode tirar É, eu tô seguindo de cabeça em pé Eu perco tudo, mas não perco a fé Eu tô em busca da minha sorte, eu tô no homem Quem sabe como é Eu tô seguindo de cabeça em pé Eu perco tudo, mas não perco a fé Eu tô em busca da minha sorte, eu vou no correr Hoje eu acordei com o pé direito Resolvi agradecer por cada peito Olha onde eu tô, Deus é perfeito Eu tive medo, mas eu fui com medo mesmo Um dia eu sonhei com tudo isso aqui Se não aconteceu, ainda está por vir Tô na minha vibe, numa boa, sei que vou chegar O que é meu ninguém pode tirar É, eu tô seguindo de cabeça em pé Eu perco tudo, mas não perco a fé Eu tô em busca da minha sorte, eu vou no correr Eu tô no correr, sabe como é Eu vou seguindo de cabeça em pé Eu perco tudo, mas não perco a fé Eu tô em busca da minha sorte, eu vou no correr Quem sabe como é Obrigado, meu Deus O número que você ligou está fora de área ou desligado Sucesso da aventura Pra tocar em todos os paredores do Brasil Fiz horas da manhã e você não me respondeu Mandei várias mensagens, liguei e não me atendeu Fiz onde será que eu vou te buscar Desculpa se eu fiz algo que te fez chorar Perdoa, ao menos atende o celular Alô, alô, bebê Atende que eu tô com saudade de você Atende que eu tô morrendo de saudade Alô, alô, bebê Atende que eu tô com saudade de você Atende que eu tô morrendo de saudade É o queridinho dos paredões É o da aventura pra testar seus médios É pressão, papai É pressão, papai É pressão, papai Ao menos atende que eu tô com saudade de você Até de que eu tô morrendo de saudade Amor, amor, perdi Até de que eu tô com saudade de você Até de que eu tô morrendo de saudade É uma aventura falando de amor E tire suas mãos de mim Eu não pertenço a você Não é me dominando assim Que você vai me entender Eu posso estar sozinho Mas eu sei muito bem aonde estou Você pode até duvidar Acho que isso não é amor Será Só imaginação Será Que nada vai acontecer Será Será Que é tudo isso em vão Será Que vamos conseguir vencer Nós perdemos entre muitos A nossa própria criação Serão noites inteiras Talvez com medo da escuridão Ficaremos acordados Ficaremos acordados Imaginando alguma solução Pra que esse nosso egoísmo Não destrua Não destrua nosso coração 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 Não destrua nossa coração Eu posso estar sozinho Tem que responder Pelos erros a mais Eu e você Ai morena Ei paixão Mais um sucesso da aventura Já entrando na posição top 1 Se liga aqui, se liga aqui Tenho terra de pedra de vista Um gado na fazenda e milhões na conta Famoso campeão de vaquejar Mas nada disso aí nem se compara A minha melhor conquista foi o amor de uma morena De cabelos longos, um metro e setenta Só quem tem uma sabe o que é ter sorte Melhor que ganhar na mega cena Morena, I love you Nada nessa vida é maior do que eu sinto por tu Morena, I love you Você chegou na minha vida entrando na posição top 1 É uma aventura A minha melhor conquista foi o amor de uma morena De cabelos longos, um metro e setenta Só quem tem uma sabe o que é ter sorte Melhor que ganhar na mega cena Morena, I love you Morena, I love you Você chegou na minha vida entrando na posição top 1 E assim a gente vai embalando corações E o tempo passa e a gente vê as coisas de um jeito diferente Eita musicão da amor É impossível Eu O que? Que a magia seja a mesma Eternamente Eu quero Quero te amar pra sempre Ser de novo adolescente Ser de novo adolescente Fazer planos pra nós dois Quero morrer de ciúmes Me sentir apaixonado Apiscando guardanapos Caprichando nas palavras O que? A dizer que eu Meu grande amor Os momentos vão passando Como as cinzas de um cigarro Meu grande amor Minhas lembranças Minhas lembranças ficam presas Na moldura de um retrato E o tempo passa E o tempo passa E o tempo passa E o dia a dia Mas aos poucos se apaga A poesia E o tempo passa E o tempo passa E o tempo passa E o tempo passa حifer De repente Se transforma Em água fria Nossas vidas programadas Nossas camas separadas No vazio de nós dois Eu vou Vou quebrar essas vidraças Acordar a vizinhança É viver nosso passado Apostar na esperança Para dizer o que? Para dizer o que? Para dizer que eu Meu grande amor Os momentos vão passando Como as cinzas de um cigarro As lembranças ficam presas Na mordura de um retrato É o queridinho dos paredões, é o Dan Ventura Regulando os médio, regulando os médio É o papo, é o Dan Ventura Ao vivo pra vocês Chama, chama, chama na farofa vai Um cara normal Que usa um boné pra trás E não gostar de roupa social Posso contar piada Mas não sei nenhuma frase de amor decorada Se até a Bussola já virou GPS O DVD um dia foi bem HS Pra combinar com o seu vestido eu abro exceção Já tô na loja escolhendo uma camisa de botão Onde você tá na esse tempo? Hoje eu sou outro e olha o que eu mudei Não é a camisa nem o estilo novo É você que me caiu também Onde você tá na esse tempo todo? Hoje eu sou outro e olha o que eu mudei Não é a camisa nem o estilo novo É você que me caiu também É você que me caiu também Chama! Isso é o papi É o Dan Ventura O queridinho dos paredões Alô meus paredões de todo o Brasil Tamo junto Segura esses médios Segura os médios Se até a Bussola já virou GPS O DVD um dia foi bem HS Pra combinar com o seu vestido eu abro exceção Já tô na loja escolhendo uma camisa de botão Onde você tá na esse tempo todo? Hoje eu sou outro e olha o que eu mudei Não é a camisa nem o estilo novo É você que me caiu também Onde você tava na esse tempo todo? Hoje eu sou outro e olha o que eu mudei Não é a camisa nem o estilo novo É você que me caiu também Foi você que me caiu também Ai, é o papi É o papi É o Dan Ventura Eu posto um beijo Que você vai gostar Do gosto do meu beijo Já tô vendo aí Na profissão de tela do seu celular E você usando a letra D no teu colar Mas eu não tô me achando E eu só te achei A cara do pra sempre Que pra sempre procurei Então fala que você também acredita em Neitino Fala pro seu passado Que seu futuro é comigo Eu vou ser uma casinha Geladeira cheia Comer de coxinha Depois de uma brincadeira Sabe o que tá faltando Pra ficar perfeito O nosso primeiro beijo Eu vou ser uma casinha Geladeira cheia Comer de coxinha Depois de uma brincadeira Sabe o que tá faltando Pra ficar perfeito O nosso primeiro beijo Chama papai Da Dan Ventura Chama Não me pergunte se eu quero beber Vai jogando o copo aí Eu posto um beijo Que você vai gostar Do gosto do meu beijo Já tô vendo aí Na proteção de tela do teu celular E você usando a letra D no teu celular Mas eu não tô me achando Eu só te achei A cara do pra sempre Que pra sempre procurei Então fala que você também acredita em Neitino Fala pro seu passado Que seu futuro é comigo Eu vou ser uma casinha Geladeira cheia Comer de coxinha Depois de uma brincadeira Sabe o que tá faltando Pra ficar perfeito O nosso primeiro beijo Eu vou ser uma casinha Geladeira cheia Dormir de coxinha Depois de uma brincadeira Sabe o que tá faltando Pra ficar perfeito O nosso primeiro beijo Chama, vem Puxa a varova, vai Quanto deu minha parte Fala que eu já faço picos Que já é tarde Já são quase 11h20 A meia-noite pra frente Existe a possibilidade Da minha ex ficar carente Do nada acendei a minha tela É ruim que eu vou perder Uma oportunidade dessa Por isso é que eu preciso Estar sempre disponível Pra saudade dela Chama aí Vai que ela bebe hoje Vem me procurar Vai que ela interfona E eu não tô pra liberar E vai que ela me liga Na intenção de perdoar E eu tô no barzinho Fim de mundo Que não pega celular Vai que ela bebe hoje Vem me procurar Vai que ela interfona E eu não tô pra liberar Vai que ela me liga Na intenção de perdoar E eu tô no barzinho Fim de mundo Onde não pega celular Chama! É o BAP É o BAP É o da aventura É o queridinho dos paredões Segura o médio Segura o médio Do nada acender a minha tela É ruim que eu vou perder Uma oportunidade dessa Por isso é que eu preciso Estar sempre disponível Pra saudade dela Vai que ela bebe hoje Vem me procurar Vai que ela interfona E eu não tô pra liberar E vai que ela me liga Na intenção de perdoar E eu tô no barzinho Fim de mundo Que não pega celular Vai que ela bebe hoje Vem me procurar Vai que ela interfona E eu não tô pra liberar Vai que ela me liga Na intenção de perdoar E eu tô no barzinho Fim de mundo Onde não pega celular Vou deixar o aviso aqui Toda quinta-feira Agora tem o ensaio do da aventura Todo mundo ligadinho Que logo, logo Vão tá divulgando Da aventura e convidados É o BAP É o BAP É o da aventura E essa vai pros casais apaixonados Tá com o pau, menino Pra que fingir que sofre Sei que não No fundo você gosta De me tirar a paz Se faz de inocente Mas tudo bem Te quero Do meu lado O que eu sei Não tem sentido Viver sem teu amor Sempre te levo Comigo aonde eu vou Sempre que eu respiro É por você Te amar Me faz sofrer Baby, hoje eu vivo Sou focado em minha dor E sempre que eu tento te esquecer Fico louco pra te ver Baby, não consigo Me livrar de tanto amor E isso não é certo Mas te aceito assim Porque Estou no deserto Sem saber pra onde ir Eu só quero ser feliz Sempre que eu respiro É por você Se te amar Me faz sofrer Baby, hoje eu vivo Sou focado em minha dor Sempre que eu tento te esquecer Tô louco pra te ver Baby, não consigo Me livrar de tanto amor É o seguinte, seguinte Vamos fazer uma tomada do Batista, bora O véio do violão Dá o tom aí, dá o tom aí Eu gosto de madrugada, vai Madrugada A cidade dorme E eu só, muito só Pensando em você Olha a rua Da minha janela Tão deserta Sem ninguém Assim como eu O clarão da cidade Ilumina o meu rosto Mas não clareia A penumbra Desce na solidão Você é a estrela Que brilhava em minha vida Fugiu de mim Deixou no escuro O meu coração Acorde amor Vem pra mim Vem me amar Sai dessa cama Onde você está E vem dormir No meu corpo Que está em chama Chama papai Isto é uma roupa Que estou te esperando Sinta por dentro Que está me amando Cuida um pouco de mim Que me ama Alô, Toninho do Jega Um abraço a Aresvaldo também Aresvaldo Paixão Pra que a presença Puxa mais uma Puxa mais uma Chama meu teclado Eita, meu Jesus Agora sim Minha boca tá seca, hein Cadê a cerveja? Será que eu vou ter que pedir cerveja Se eu falo, é? Tem cerveja aí? Tá gelada? Misericórdia Tá da aventura Pra te ver Pela primeira vez Eu tremo e todo Uma coisa toma conta Do meu coração Esse olhar Meio De menina Me vens Nascer no peito Essa paixão Não durmo direito, vai E agora não durmo direito Pensando em você Lembrando seus olhos bonitos Perdidos nos meus Que vontade louca que eu tenho De ter lá comigo E calar tua boca bonita Como um beijamê Quem sabe canta comigo, vai! Princesa Princesa A deusa da minha poesia Ternura da minha alegria Nos meus sonhos quero te ver Chama! Princesa A musa dos meus pensamentos Enfrento a chuva No mal tempo Pra poder um pouco te ver Vai! É o Dan Ventura É o Papi É o Papi O queridinho dos paredões Pra testar os médios Testo o Nédio Alô som, alô som aos médios Repertório novo atualizado E ao vivo É o Dan Ventura Assim, ó Quem pensou Que eu só Te queria Por uma noite A pena E nada mais Se enganou Pois o amor De nós dois Provou valer a pena E digo mais Se você Dar a incerteza Eu não tenho Uma dúvida A mais Figurar na minha mão Esqueça Seu passado Já ficou Vou pra trás Nunca mais Vou sofrer Nem tu vai Nem nunca mais Eu vou te fazer Muito feliz Como você me faz E nunca mais E nunca mais Tenho uma dúvida A mais Figurar na minha mão Esqueça Seu passado Já ficou Pra trás Nunca mais Oh, que sumi gostoso Enfim Vou sofrer Nem tu vai Nunca mais Eu vou te fazer Muito feliz Como você me faz Nunca mais Chama Chama Nunca mais E eu vou te fazer Muito feliz Como você me faz Sucesso do meu amigo Vizinho Toque 10 Agora na pegada Tãozinho Na pegada do pap Na farofa Com cerveja Mas eu nunca pensei Que eu ia encontrar O amor da minha vida Aqui na bagaceira Mas encontrei Vamos pra ficar Além de linda Ela é vaqueira A gente se ama Não tem besteira Nessa praia Não tem mar Mas tem areia E agora é só correr Já tem uma batisteira Vaqueira ou nada Porra E aí? E aí? Essa morena Me encantou Derrubou o gado E me derrubou Vaquejada Só dá eu e você Eu e você Chama aí, vai Essa morena Me encantou Derrubou o gado E me derrubou Vaquejada Só dá eu e você Eu e você Eu e você Eu e você É o papo É o papo É o papo Da aventura Ao vivo E gostoso Eu nunca pensei Que eu ia encontrar O amor da minha vida Aqui na bagaceira Mas encontrei O amor pra ficar Além de linda Ela é vaqueira A gente se ama Não tem besteira Nessa praia Não tem mar Mas tem areia Agora é só correr Vem até a espera Vem comigo Vem comigo Vem comigo Como é que é? Essa morena Me encantou Derrubou o gado E me derrubou Vaquejada Só dá eu e você Eu e você E aí Essa morena Me encantou Derrubou o gado E me derrubou Vaquejada Só dá eu e você Eu e você Chama na rocha Vem pro papo Vem Ai, ai, ai É o queridinho dos paredões É o da aventura Repertório novo E ao vivo O mais importante é isso Simbora Vixe Maria Ô veinho Puxa aquela farofa Da guitarrinha Aquele negocinho Molhozinho Do arrocha Ó rapaz Bofa aí Essa é aquela música Pra tocar na boleia Do caminhão Meu filho Música do caminhoneiro É Tá dizendo Vou puxar Segura o coração Fica comigo Meu mel Tira os dedos Das mãos E não me entregue A solidão Meu mel Porque Eu preciso De você Mas lembra Da nossa Canção Dos nossos Sonhos Enfim O que fazer De tantas coisas Sem ter De você É um pedaço De mim Meu mel Não diga Adeus Eu tenho Tanto Medo De ficar Sem o teu Amor E pra sempre Ser um ser Só Não vai Não sai Ronaldinho Gaúcho Tá aí, hein? Ronaldinho Gaúcho Ô meu ídolo Eu me enlouqueço De vez Vai cantar comigo hoje, vai Chega mais Pra eu olhar No seu olhar E pedir Mais uma vez Meu mel Não diga Adeus Eu tenho Tanto Tenho medo De ficar Sem o teu Amor E pra sempre Ser um ser Só Tô chegando assim Tô chegando assim Eu dou aventura É ao vivo Ao vivo é mais gostoso Vem pra cá Vem pra cá, gente Ei menininha Você tá tomando uma cachaça Vem continuar Uma Um dia na vida Te amei demais Eu juro é você Que eu quero A mulher mais linda Se for pra te Ter Feliz Pisada de vaqueiro Um vaqueiro escolhido Por Deus Bota pra tocar no paredão Que o vaqueiro Tá chegando E agora No volume Sete O meu erro Foi me apaixonar por você Mulher que não presta Só faz o cara sofrer Siga a sua vida Pode me esquecer O povo me deu conselho E eu não quis nem saber E eu cego é aquele Que finge que não vê Faça o que for Melhor pra você Que vida de rapariga Léo Bahia O pancadão suingado Pra vocês Mais uma vez Com o trem bala Carregado de paixão Isso é Léo Bahia No volume 3 Distante de ti Não sei onde ir Tudo é solidão Me perco na estrada Não sei de mais nada Choro de emoção Choro de emoção A minha cabeça Só pensa em você Vontade de te ver E o meu pensamento Voando ao vento Léo Bahia O pancadão suingado E aqui vai o meu abraço Pra galera da divulgação Alô Gê Cacetez O portal da divulgação oficial E pelo que está a mídia em divulgação Simbora Cive Vem Meu amor Hoje estou aqui Pra te falar Do meu sentimento Eu só sei E não vivo sem ti Você está 24 horas No meu pensamento São 5 da manhã E eu estou aqui Ainda acordado Só pensando em ti Por que você não vem Pra me aquecer E matar a saudade Que eu sinto de você Pois parece que tem No meu coração Um mar de sentimentos Que não sacanão Às vezes Eu vou ver Yeah, yeah Hoje eu vi Esse amor Que eu perdi E acabou Sem querer Renasceu A vontade De ser teu Tá tão linda Gostosa Sublime Charmosa E deu dó Ai